Ação, nação, rola! Quero sentir salvado de quem me fez bem E esquecer que não me trouxe nada de bom Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar Vou querer quem não tem, me chame de amor E no sopro de anjo me faz comer Se acaso algum dia se bate pra mim Me peça pra ficar Eu só quero se gostar Saudade sua Se até mesmo a rua se faz mais bonita Voltando ao amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor Você quer se acordar Saudade sua Se até mesmo a rua se faz mais bonita Voltando ao amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor Vamos passando com a sua rua E quem ser um baixinho sem chamar a atenção A saudade sua renda e sonho deixou vazios tantos linhos E colocou mais espinhos que flores na porta com a sua rua A saudade sua renda e sonho deixou em casa A saudade sua renda e sonho deixou mais bonita com a sua rua E esquecer que não me trouxe nada de boa Não traz felicidade alheia Já estamos quase acer Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. A porta vai estar sempre aberta amor, o meu olhar vai dar uma festa amor, na hora que você chegar. Vamos passando pela sua rua, com o Bibico e Juliana, no primeiro São João e Finerante. É passando e dançando, é passando e dançando. Vamos lá. 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 Vamos lá.